Música Nesses 63 anos da nossa diocese, eu quero lembrar alguns momentos muito importantes da minha vida vividos aqui nessa diocese. Eu fiz a minha primeira comunhão aqui nessa diocese com Dô Prada. Também com ele, o meu crisma foi crismado nessa diocese, nessa catedral. Aqui também fiz a minha caminhada vocacional, orientada por Dom José Silva Chaves, na época do padre José. Então, eu trouxe uma grande gratidão, lembranças lindas da vivência, da minha fé, da minha catequese, do meu caminho vocacional nessa diocese. Eu gostaria de dizer assim, que eu tenho uma gratidão, uma alegria imensa de pertencer a essa diocese. Sinto a diocese ser missionária, aberta ao novo, realmente uma diocese que procura viver os meus valores do evangelho, na evangelização, no contato com as pessoas, na procura dos mais pobres, dos mais necessitados. Então, essa diocese realmente é privilegiada pela presença de sacerdotes santos, sacerdotes que procuram realmente viver a sua vocação em benefício do povo, da igreja. Então, essa diocese é a minha gratidão, o meu grande amor. E nós, dominicanas, temos realmente uma gratidão enorme, porque chegamos aqui dois anos depois da eleição da diocese. E aqui nós encontramos fortes amertas, pessoal que nos acolheu, sacerdotes que constantemente estavam ao nosso lado para nos ajudar. Então, a essa diocese, a nossa gratidão. E aqui estamos vivendo o nosso carisma, a nossa evangelização, o nosso desejo de evangelizar, tanto na educação, como também na evangelização.